Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Então senta, sabe que nós é uns gravos Vou jogar essa bunda aí vem de quatro Com o Juan, o DJ que ela deseja Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então senta, sabe que nós é uns gravos Vou jogar essa bunda aí vem de quatro Com o Juan, o DJ que ela deseja Se cabe uma, cabe duas no meu barco Se cabe uma, cabe duas no meu barco Se cabe uma, cabe duas no meu bar, se cabe uma, cabe duas no meu bar Voltaria a rolar, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Cala com boca, as meninas pra sentar na piro Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Jala com boca, as meninas pra sentar na piro Então senta, sabe que nós é os bravos Joga essa bunda e vende quatro com Juan Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então senta, sabe que mais é o tábio, joga Essa bunda aí vem de quatro, o A-Z-M é aquele de rado Se cabe uma, cabe duas no meu barco 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 O otário rola Convoca as meninas pra sentar na piroca 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 Convoca as meninas pra sentar, 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 sentar Pra sentar na piroca Um abraço, um abraço, um abraço